Oi gente, estou começando mais de um vídeo aqui, beleza E o vídeo de hoje é um se arrume-se comigo Um se arrume-se comigo de boa Com esse top aqui Com esse cropped Que todo mundo usava Antes, eu não sei, não lembro se foi em 2019 Ou se foi em 2018 Que isso aqui era modinha pra todo mundo do carnaval pro ar Então eu também comprei, né Porque óbvio que eu entrei na modinha Ok, faz uns 3 anos atrás Que entrou esse top na modinha Mas é isso então, gente O vídeo de hoje é um se arrume-se comigo, como vocês verem Eu estou toda suada Porque eu já estava fazendo uma arrumação aqui Não me tiu bem, minha gente Mas eu vou tomar um banho, porque está muito calor aqui Ai, hoje é um sábado O meu sábado eu já comecei toda suada Então, hoje eu preciso de um banho Muito demorado, então eu já estou aqui Com o meu chiquitinho pra gente Tomar um banho, hein E agora tu vai querendo fazer xixi Enfim, gente Agora bora pro banho Tá? Eu vejo vocês lá Já já Beijo Tchau 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 Eu tô aqui, eu vou botar o celular em tarde, deixa eu ver Tá bom Meu Deus, o celular vai ser fácil, sai do lado Agora, vou tirar um pouco de acesso aqui Tá bom E deixa eu colocar ela até hoje Tá bem, meu irmão Bom, gente, ele já criou o shampoo Agora eu vou botar o corso nadeia Tá Como vocês sabem, o corso nadeia sempre é pronta Assim Como vocês falam, não Assim, tá ligado um pouquinho aqui Vou mostrar como que eu tô com a maçadinha Que eu acho que eu vou ajudar assim Qual é o meu irmão? Tio vindo Tio vindo Tem molho Ih, deixa eu colocar logo aqui Tio vindo Tio vindo Tio vindo Tio vindo E como eu falei pra vocês, eu parei de desistir exatamente um banho muito bem na hora de vocês. Vou ficar mais um pouquinho aqui e depois eu laço com vocês. Tá bom. Mas dá pra perceber, né, que eu não tô. Menor do dia. Eu vou primeiro pra cá. Aqui. Eu vou primeiro pra cá. Como é que eu percebi que não tem problema no meu dia. Entendeu? Também aqui, sábado e aqui em algum lugar, né. Agora quando eu terminar aqui eu só vou maquiar, né. Terminar aqui. É isso que eu faço entender então. Aqui na linha, se eu não sei. Para ver o contexto. Um. 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 Não come aqui. Nada ainda. Não come aqui não. Come aqui. Come aqui. Também é outra vida. Tô naquela fase de deixa a vida me levar vida. Levar. Hoje é isso bom. Aqui segunda-feira eu não vou para a escola. Não sei se não é quarta, só vou quente e sexta Porque o carnaval vai ser feriadão Que a gente merece por estudar Principalmente eu, no ensino médio Estava fazendo muita atividade Principalmente muito texto E canta muito a mão Você não tem noção Minha cara é bem iluminada Você não tem noção do quanto eu Minha cara é bem iluminada Cadê é que você está? Gente, vocês viram a minha máscara? Ela ficou de florzinho Ai, que tal? Se eu amei muito, eu tenho que pegar a coisa Também, eu vou comprar essa Vermelha cruz também A partir de quinta-feira eu vou com ela Eu tô minha aqui Minha aqui nada vem, entendeu? Minha, tem uma espinha aqui, ganzana, meu Deus do céu Gente Só vou bater aqui Terminar aqui, daqui a pouco boto com você Gente, eu tô sem ânimo Vai, vai, vai Hoje eu tô todo foda Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Eu vou tentar aqui Minha detalhe que eu tô com a bota com você Acho que já tá bonzinho Tem dois confeitos aqui E já que eu não tenho Já que eu não tenho uma sombra vermelha Então vai ser um Isso aqui representa o Rosa pink Esse aqui só o rosa Então nós vamos ver qual vou pegar Pra ser a minha sombra, tá? Eu não tô olhando Vai ser esse Ai, o rosa Eu amei, gente Eu não vi De outra vez Porque eu não vi 24 e tudo e fruto Nossa, muito Não vai ser rosa Tja, não요 Tja, é melhor rural Já, tem Foda O Ginнал São Lepetite Tja, tudo usar São Lepti E pronto, gente Vou botar aqui embaixo também Só para um contexto Vou ter um lacinho aqui Ai, gente, estou topo, maravilhoso, estou bonita Estou parecendo que eu estou linda Ai, eu estou parecendo que eu estou linda Então, esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Fui